Mulherada para tudo porque agora de audácia, moda feminina, aqui você encontra um look mais legal que o outro. Você que é mulher moderna, você amigão, quer presentear sua namorada, sua esposa? Aqui é o lugar certo. Ó, você encontra aqui uma linha completa de blusinhas, a linha de outono e inverno. O clima tá mudando, tá pedindo aquele blazer mais estiloso? Aqui você encontra, ó. Ó que opção bonitona, tenho certeza que vai fazer fila, então já vai garantindo o seu. Se você conhece a loja, corre pra cá. Se você não conhece, vai ficar babando porque tem muita opção. A linha de saias, mais blusinhas super descoladas, modernas, você encontra aqui também. Ó aqui, ó, bem bonitona essa aqui, hein? São essas, entre outras, que você encontra de cores e tamanhos, vestidos pra festa. Vários modelos legais. Olha esse branco, ó. Vai ficar muito mais, muito mais bonita. Que tal? Uma opção muito bacana. Procurando moda fitness, você também tem aqui uma linha diversa que é muito interessante. Nessa arara do lado direito, tudo isso com 50% de desconto, ó. Uma blusa mais legal que a outra, também a linha fitness com 50%. Lingerie, também com 50% de desconto. Linha de acessórios de cintos, colares e também linha Mary Kay, você encontra aqui. Marechal Deodoro, 1961. Telefone 99701-5789. É a audácia pra você. Marechal Deodoro, 1961. Marechal Deodoro, 1961. Marechal Deodoro, 1961. Marechal Deodoro, 1961. Obrigado.